Olá, muito boa tarde. Está no ar do programa Saúde em Dia, no canal 9 da NET, com transmissão simultânea, aqui na Web TV São Caetano. Eu sou o doutor Ângelo Pavinha, há mais de 30 anos médico aqui em São Caetano, e hoje vamos falar sobre cirurgia bariátrica, aquela cirurgia que faz o emagrecimento das pessoas, tá bom? Aqui no estúdio eu recebo o cirurgião bariátrico doutor Paulo Regina e a Cristiane Petanella, que realizou o procedimento há quase três meses. É isso mesmo? Três meses? Puxa vida! A partir de agora eu gostaria que vocês aí de casa, tanto em relação à internet quanto em relação à TV, vocês começassem a mandar aqui o WhatsApp para a gente, para 945-6464 e 7884, 945-647884, tá? Ou então, em relação à própria internet, mande seu recado aqui para a gente. Estamos aguardando as suas perguntas, tá legal? Bom, como eu falei, estou recebendo aqui o doutor Paulo Regina e a Cristiane. Muito boa tarde, Paulo. Boa tarde, Regina. A partir de agora nada de doutor, senhora, tá legal? Tá bom? Boa tarde, Paulo. Boa tarde, agradeço pela presença aqui. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. O que é isso? Nós é que agradecemos. E agradeço de antemão vocês terem prontamente atendido o convite da nossa produção. Foi um prazer. Tá legal? Bom, vamos lá. Vamos começar aqui. Então, o negócio é o seguinte. A cirurgia que a Cristiane fez é considerada a mais radical de todas. Em quais casos ela é indicada? Primeiro, Paulo, gostaria que você falasse alguma coisinha sobre quais tipos que tem em relação à cirurgia, para a gente falar que ela é mais radical, né? Então, assim, pelo que eu entendo, toda cirurgia, ela é radical, tá? A partir do momento que você vai ser operada, modificar teu órgão que não estava, ela é radical. Agora, existem cirurgias que você agride menos, tá? Ou seja, você mexe só no estômago. Tem outras que você mexe menos no estômago e mais no intestino. Outras que você mexe mais no estômago e menos no intestino. Então, tem várias opções de técnicas cirúrgicas hoje, tá? E aí, radicalidade é muito complexo. Você dizer, toda cirurgia eu acho que é radical. Tá. E me fala uma coisa. De todas essas cirurgias que existem hoje no mundo, você adota alguma em especial hoje? Você gosta mais ou fala, é mais essa, essa aqui? Pela minha condição toda, a minha expertise acha que é essa aqui e aqui, ó. Então, hoje, dentre as técnicas que a gente tem, a que mais é utilizada, tanto no Brasil quanto fora delas, é a gastroectomia, é a gastroplastia, que é o bypass gástrico, né? Tem vários nomes, mas é aquela cirurgia que você mexe no estômago e no intestino. Eu acho que essa é a cirurgia gold standard hoje. Tá. E parece que nós temos algumas fotos dessas cirurgias. É isso? Isso. Ali nós temos uma foto do tubo digestivo todo. Tá. Desenhado. Tá. Essa daí é o que a gente chama de uma banda gástrica ajustável. Era uma cirurgia que antigamente foi muito utilizado. Não é uma cirurgia cital radical porque você não vai cortar órgão, você vai simplesmente colocar como se fosse um cinto ao redor do estômago. Tá. Mas ao longo do tempo, viu-se que isso tinha uma grande recidiva do peso. Tá. Então, hoje em dia, é muito pouco utilizado. Tá. Essa banda, ela colocava-se e deixava-se aí? Ficava. Ela entrava e ficava. Tinha algumas intercorrências que precisavam ser retiradas, mas a tendência dela era ficar. Tá. Tem outra foto? Isso. Tem uma outra técnica que há pouco tempo é a gastrectomia vertical. Essa é a cirurgia em que você vai retirar um pedaço do estômago. Você vê ali naquele pontilhado, né? Tá. Ele retira um pedaço do estômago. É uma cirurgia definitiva. Você vai tirar o estômago, não tem como voltar isso atrás. Tem dado bons resultados, tá? Então, tem as suas indicações hoje. Não é essa a radical que nós estamos falando? A bypass? É. A bypass, acho que é a próxima. A próxima. A próxima. Depois, um vídeo. Essa. Eu tenho uma próxima foto, eu tenho uma outra. Tem outra foto? Tem mais uma foto? Acho que não. Nós temos... Acho que não. Depois nós temos um vídeo para falar sobre o bypass. O vídeo... Ó, tem essa aqui, ó. Essa é a cirurgia do bypass. Tá. Essa é a cirurgia em que você deixa o estômago no tamanho pequenininho, que está aparecendo lá em cima. E você leva uma alça do intestino. Você já cai direto no intestino? Você cobre, cai num pedaço do estômago pequenininho e já vai direto para o intestino. E ele vai começar a fazer a emenda da digestão lá embaixo. Entendo. A mais de um metro. Tá. Tá. Existem procedimentos pré-operatórios para quem vai realizar o bypass gástrico? Sim. Como qualquer cirurgia, você tem que fazer uma avaliação. Primeiro, avaliar se tem ou não indicação de cirurgia. Aí tem os critérios da INS, principalmente com aquele IMC, que todo mundo conhece. Depois você tem exames pré-operatórios, que são exames de laboratório, exames de ultrassom, endoscopia e várias avaliações com cardio, pneumo, o psicólogo, que é muito importante, a nutricionista. Depois de tudo isso avaliado, a gente vai colocar o paciente em cirurgia. Tá. Nós temos um vídeo aqui que ilustra o procedimento do bypass. Esse bypass foi aquele que a Cristiane fez. É isso mesmo? Você pode explicar um pouquinho essas imagens? Primeiro, vamos colocar a imagem do vídeo, por favor? Vamos lá. Isso. Então, esse é o procedimento feito por laparoscopia. Tá. Esses teus cortinhos são feitos nas furinhas na pele, são colocados esses aparelhos chamados de trocáteres, por onde vai entrar as pinças que nós vamos trabalhar internamente. Então, tem uma câmera que entra na região próxima ao umbigo e você vai conseguir a imagem interna do tubo digestivo. Nós temos o esôfago, o estômago, que está bem elucidado aí. E essa é a secção que a gente faz com o aparelho lá, com os grampeadores, deixando o estômago pequenininho. Então, esse pequeno estômago. E aí, nós vamos seccionar uma parte do intestino. Geralmente, a gente deixa um metro, faz uma secção e leva esse intestino lá em cima, onde faz a emenda. Tá. E vai depois emendar novamente o intestino lá embaixo, a mais ou menos um metro. Então, a comida é o azul descendo, indo pela alça do intestino, vai descendo pelo intestino e vai se juntar com o amarelo, que é a secreção digestiva. Biliar, gástrica, pancreática. E a partir daí é que começa a digestão em si. Por isso que é uma cirurgia que a gente fala em restritiva e desabsortiva. Ela restringe a ingesta de alimento e demora a absorção, diminui a absorção dos alimentos. Nessa cirurgia, existe aquele déficit final em relação a ferro, cálcio ou não? Tem, tem. Principalmente o ferro e em mulheres, por causa do ciclo menstrual, ela tem um certo déficit. A absorção de ferro é feita sempre na parte primária do intestino, no dodeno. E como ela vai ficar exclusa, fora do trânsito, você tem uma absorção menor. Então, geralmente a gente faz complementos disso, com vitaminas, e às vezes tem que dar ferro injetável também. Tá. Cristiane, me fala uma coisa, o que te motivou a realizar o procedimento cirúrgico tão radical, entre aspas, né? Me parece que nós temos aqui uma foto da Cristiane antes e depois. Durante, né? Ah, é, durante. Em trânsito, em trânsito, né? Essa primeira foto você estava, quando você fez a cirurgia, é isso? Essa daqui foi antes da cirurgia e essa foi ontem. Tá certo. Aqui foram 21 quilos, é isso? 21 quilos. Puxa vida. E o que te fez realizar esse procedimento cirúrgico? O esgotamento... É, do ponto de vista pessoal, em si, né? Então, o esgotamento das alternativas de emagrecimento existentes. Eu tentei de tudo, todas as possibilidades, todos os remédios, todas as drogas e, infelizmente, nada foi tão efetivo que deixasse eu permanecer magra. Eu até conseguia chegar no meu ponto certo de peso, mas... Não estabilizava. Nunca. Eu engordava tudo que eu tinha emagrecido e mais um pouco. Puxa vida. Então, o efeito sanfona a vida inteira, uma luta a vida toda, até que eu cheguei num ponto que eu me olhei no espelho e falei, estou deformado, o que eu estou esperando e o que eu estou fazendo com a minha vida? Então, foi onde eu procurei ajuda médica, procurei um gastro aqui de São Caetano que me indicou o meu cirurgião e eu tomei a decisão e fiz e foi a melhor decisão da minha vida. Beleza. Parece que nós temos uma pergunta aqui no ar. Vou interromper aqui um pouquinho. Em alguns casos, o paciente troca a comida por bebida alcoólica? É uma... Isso depois da cirurgia. É o Marcos Antônio, de Santo André. Obrigado, Marcos. Tá, obrigado pela sua pergunta. Tá, vou repetir a pergunta aqui. Acho que é pro doutor, tá? Em alguns casos, o paciente troca a comida por bebida alcoólica após a cirurgia? Essa é uma boa pergunta, né? Agradeço até. Não é que ele troca, né? Não existe uma troca. É que muita gente, ele comia e bebia. Quando você faz a cirurgia, ele deixa de comer, ele restringe a alimentação e ele passa a ficar com a bebida. Então, ele acaba ingerindo mais. E a bebida, ela é calórica. Ela acaba substituindo o que ele iria comer. E isso acaba virando um costume, um costume e o pessoal fala, vira alcoólatra. Então, não é a cirurgia que fez ele virar alcoólatra. Ele já era um alcoólatra. Ele já tinha essa tendência. Ele já tinha essa tendência. Ele não sabia. E como ele restringe muito a alimentação, ele passa a ingerir álcool, que é mais fácil de beber. Entendi. Por isso que uma das orientações que a gente tem é evitar álcool pelo menos seis meses. E depois, quando começar, em pequenas quantidades. E isso é muito raro. Não é comum acontecer isso com os pacientes, não. Cristiane, quando você realizou a cirurgia, quantos quilos você pesava? E agora, qual é a sua meta? Eu sei que você já perdeu 21, né? E qual é a sua meta? Você pesava quanto? 126 de 800. Quanto de altura? 1,77. Tá. E eu me emcei 40,5. Então, acima de 40 já é recomendação para cirurgia, porque já é obesidade. E a minha meta é emagrecer 50. Puxa vida. Já está a caminho, né? Em três meses. Dois e meio. Você me confiou agora que são dois meses e meio. Sim. Puxa vida. Então, é rapidinho. Rapidinho. No Natal, olha. Aqui tem outra foto. É aquela face to face para mostrar. É o redonda, né? Tá. E agora, um pouquinho menos. Ainda não, mas está quase. Que coisa. É uma diferença muito grande, né? É. Muito grande. Tá. E os exames laboratórios, após a cirurgia, já são frequentes esses resultados? A rotina a gente faz no sexto mês, alguns exames. O que a gente vê de resultado importante é quando você tem algumas comorbidades, que são patologias associadas. Pressão e diabetes, geralmente caem radicalmente, logo no pós-operatório. Tá. A Cristiane, tem alguma dessas comorbidades? Não, não tinha nada. Colesterol, alterado, nada, nada, nada. Não, eu fiz os pré-operatórios e meu médico falou, olha, realmente é só obesidade mesmo. Foi pelo IMC mesmo, né? Foi pelo IMC. A cirurgia de 40. Foi, foi. Nós temos outra cirurgia, outra perguntinha aqui. Quais eram as alternativas para o seu caso com relação às cirurgias que comentamos hoje? Eu poderia fazer a sleeve, que é a que só corta o estômago e não faz o desvio. Mas a chance de engordar depois o estômago dilatar seria muito maior do que a bypass. Então, no meu caso, como eu tenho a cabeça de gorda, apesar de tratamento psicológico antes da cirurgia e depois também, a opção foi fazer a radical mesmo justamente para evitar o reganho. Poxa vida, hein? E precisa ter uma vontade muito boa, né? Eu acho que a parte psicológica, isso voga muito, né? Ah, influencia. Eu estava lendo alguma coisa sobre o preparo psicológico anterior à cirurgia. Sim, sim, sim. Parece que ele é forte, né? Eu acho que um dos principais, além dos exames clínicos, para saber como é que está a situação, a clínica do paciente, a psicologia é fundamental. Uma das contraindicações da cirurgia é alterações psicológicas. Então, eu acho que o ponto fundamental é fazer essa avaliação e no pós-operatório manter um controle, porque a gente sabe que a obesidade, ela não é... Ela é uma doença crônica e ela pode voltar. Se você abandonar todo aquele segmento, aquelas orientações da nutrição e do psicólogo, a tendência é voltar. Tanto que hoje em dia, muitos grupos estão voltando agora a fazer um tratamento voltado para os reganhos de peso. Porque muitos pacientes voltam a reganhar peso, tá? E isso é voltado mais em terapias, psicoterapias. E medicamento? Utiliza-se também medicamento? Pode. A gente pode entrar com medicação, mas é que assim, quando você entra, o medicamento, ele tapa o buraco que está faltando. Entendi. Depois ele separou, ele volta. É uma psicoterapia realmente? Terapias, hoje tem um grupo novo que nós estamos montando aí, um ser leve da vida que chama-se movimentar, exatamente, criar motivação e mexer com a parte emocional desses pacientes. Web TV São Caetano e TV São Caetano. Estamos aqui no programa Saúde em Dia e hoje temos a presença do Dr. Paulo Regina, cirurgião bariátrico, e a senhora Cristiane, a Cris aqui pra gente, tá bom? Que eles estão falando sobre cirurgia bariátrica e sobre tudo que ela passou em relação a essa parte pré e pós cirurgia. Nós vamos pra um breve intervalo e voltamos já já. Um minutinho só, tá? Não vou embora não. Até lá. Mande aqui as suas perguntas. Um abraço. Até lá. Tchau. Tchau. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Tchau. Tchau. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida. É isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Planeta precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Eu sou o Marco Savoy, de Olho na Notícia e sem papas na língua, como sempre, repercutindo as decisões que interferem na vida de quem mora aqui na cidade de São Caetano ou então no ABC. Meu amigo, aqui é jornalismo em defesa do cidadão e principalmente sem rabo preso. Sabe por quê? Porque aqui a bagaça é sem limites. Olá, estamos de volta com Saúde em Dia. E hoje recebo o Dr. Paulo Regina, cirurgião bariátrico, e a Cristiane Pertanella, médico e paciente, discutem sobre as consequências dos tipos de cirurgia bariátrica. Por favor, olha, mandem as suas perguntas pelo WhatsApp, 94564-7884. WhatsApp, 94564-7884. Aqui para vocês, Dr. Paulo Regina e Cristiane Pertanella, cirurgia bariátrica. Bom, nós estamos conversando aqui no intervalo, eu, Paulo, a Cristiane, a Cris, tá? Sobre o reganho de peso, não é verdade? Muita gente não está preparado para isso. Quer fazer uma cirurgia, porque quer, porque quer, porque quer, mas depois fica tomando leite condensado, deitado, não é verdade? Tomando bebida alcoólica. O que vocês acham disso? Na realidade tem que ter uma preparação psicológica muito forte, porque a partir do momento que você resolve fazer uma mutilação no seu corpo para tomar essa decisão de realmente ser magro, você tem que ter preparado a manter a dieta, fazer a atividade física, tudo o que é recomendado pós cirurgia para você ter o resultado esperado no prazo determinado, porque também essa queda de peso rápida são até dois anos, depois o organismo estabiliza e você para de emagrecer. Então você tem que aproveitar essa oportunidade e manter realmente as recomendações médicas à risca. Então, claro, as pessoas despreparadas fazem isso, pedem para bater o churrasco no liquidificador e bebem depois, porque ainda estão na dieta líquida, ou então bebem leite condensado, mesmo sabendo que vão ter um dumping, que vão passar super mal. Então é realmente uma coisa que você tem que ter um preparo muito forte antes da cirurgia, porque o que vem depois não é fácil. Só para perguntar, o dumping é aquela volta do alimento, do líquido? Não, o dumping é um mal-estar, quando você come algo muito doce e cai direto no intestino, isso, ele dá uma absorção rápida e aí dá um mal-estar, fica com um ataque cardíaco, uma sudoresta, tem uma sensação que você vai morrer naquele momento. Então é por excesso de doce. Tá. Eu queria sugerir a você que fale sobre o seu grupo que você tem no Facebook. Eu tenho um grupo, ele é super novinho, nasceu há três semanas, eu decidi fazer esse grupo porque eu via barbaridades em outros, aprendi muito também com outros grupos, mas era uma falta de ética encontrada pela internet, que do nada eu decidi fazer, eu já tenho mais de 1.500 membros e é uma coisa super gostosa e interativa, e uma maneira de a gente trocar uma experiência super legal. O grupo chama Bariatricados Borboleteando. Então a gente troca experiências de alimentação, das dietas, receitas, na pastose eu posso isso, na líquida eu posso aquilo, eu já estou na sólida, isso me fez mal, eu substituo pelo quê? Então é uma troca muito boa de experiências, de operados há seis anos, de recém-operados, de pessoas que ainda estão se preparando para fazer a cirurgia e estão anotando as dicas. Eu acho que isso é um mecanismo legal para os médicos ensinam, na verdade, Paulo, porque isso só vem a pegar e corroborar com tudo que nós estamos falando. A gente acompanha, tem alguns grupos também que a gente acaba acompanhando, entrando e até dando algumas dicas também, porque é interessante o que eles falam, um ajuda o outro nisso. E o que é fundamental? É entender que a cirurgia não é mágica, não é o que vai corrigir a obesidade. O que vai corrigir é a sua mudança de hábitos, tá? É a mudança de comportamento, é trabalhar às vezes com as coisas que a gente fala do inconsciente, que você não tem noção, mas que isso pode fazer com que você volte a ganhar peso. É aprender o que é um alimento saudável, não é somente uma dieta, porque os obesos não aguentam mais ouvir falar em dieta. Então você tem que ensinar o que é um alimento saudável. Então isso que é importante e é o foco que nós estamos voltando hoje. Cris, quais foram as maiores dificuldades nas primeiras semanas de pós-operatório, né? Porque é uma ligação ali, já sai lá de cima, já não passa pelo estômago, já liga direto no intestino, é uma ligação direta aí que... O que a gente sente no pós-operatório? Logo que você sai do pós-operatório, você já começa nos líquidos, né? Então na realidade, no primeiro mês, depende muito do cirurgião e da equipe de nutrição. Mas no meu caso, eu tive que no primeiro mês tomar um gole dos líquidos que estavam na dieta a cada três minutos. Então isso significa a cada três minutos um gole enquanto estiver acordado. Então levantou, começa a tomar, está indo escovar o dente... Você tem que andar com a garrafinha ali, tá? O tempo inteiro, o tempo inteiro. E são sucos, são os caldos, não é nem sopa, é só o caldo na primeira semana, gelatina. Então o que é permitido água de coco, um gole a cada três minutos. Isso realmente te incomoda, te prende e te exclui, na verdade. Essa é a verdade, porque está todo mundo sentado na mesa. Se você for à mesa para participar com a família da refeição, você não vai poder comer o que eles estão comendo. Você pode até tentar, entra com, senta com o seu prato de caldo e está todo mundo comendo aquela lasanha. Então é uma coisa que te exclui. O primeiro mês é muito complicado, você tem que ter muita estabilidade mesmo psicológica para poder passar, mudar o seu foco, não ficar pensando, eu vou tomar só isso, eu vou passar um mês com isso. Realmente vai, muda o foco, é por uma causa maior. A consequência disso é o que você esperou, foi uma opção que você fez para a sua vida. Então eu acho que a maior dificuldade é essa, um gole a cada três minutos, durante um mês inteiro, sem comer. Depois desse mês? Mas você passa fome? Nada, você não sente fome, não sabe o que é fome. Aí passou esses 30 dias, como é que é a dieta? Aí já vai aumentando, cada 15 minutos, cada meia hora, você consegue já... Líquido também? É pastosa, né? Pastosa. Então é um purezinho na primeira semana, depois introduz... Líquida nos primeiros 30 dias, a cada três minutos, depois pastosa? Não é... A cada meia hora você tem que estar uma bananinha amassada, já é alguma coisinha, mas vai dando um espaço maior. Tá. E depois... Isso mais 30 dias. Tá. E agora eu já estou, como eu estou no... Hoje fazem 75 dias, então eu já estou comendo, mas é normal, assim, normal, entre aspas. Eu tenho várias restrições, mas eu tomo café da manhã, eu tenho lanche da manhã, eu almoço, eu tenho lanche da tarde, eu janto e a ceia. Então agora, com 75 dias, eu tenho definidas as refeições. Então eu sento à mesa com todo mundo, eu estou comendo comida, então isso é importante para... Até para a cabeça registrar de que eu estou participando, não estou mais excluída de tudo. Eu ainda não posso sair para um restaurante, porque tempero industrializado ainda está proibido. O caldo quinoa, o sazon. Então eu, para trabalhar, eu tenho que levar a minha comida, eu aqueço no escritório e como. Mas, do mais, está a vida tranquila. Eu acho que mais um mês e meio eu já estou liberada. E o mês e meio, doutor, ela estaria liberada de tudo ou não? Ou é sempre assim? Parabéns, Cris, eu vou deixar você no fixe para conseguir orientar os pacientes todos, você conseguir seguir assim. Essa é a orientação que a gente faz também. O que a gente vê é que existe uma certa dificuldade de seguir isso, lógico, é terrível um mês de líquido, mas é o que a gente orienta. A gente fala que depois de dois meses, teoricamente, você está comendo de tudo. Lógico que tem as restrições de álcool, de doce, de carboidratos, porque isso é calórico, se você comer isso aí, você vai deixar de perder peso. Mas, assim, tem alimentos que são mais fáceis de descer e tem alimentos que são um pouco mais difíceis. Os fibrosos, as carnes, as coisas, é um pouco mais complexo, precisa mastigar melhor, tem que aprender. E eu falo aos pacientes que o ideal, o primeiro ano, é o ano de aprendizado. Se você aprender a comer de novo como uma criança, você vai comer normalmente depois. E me fala uma coisa, quando uma cirurgia como essa não é recomendada ao paciente? Só em relação a IMC ou não? Você tem os critérios. As duas contraindicações formais, geralmente, são os de drogas e alcoolismo. Essa, realmente, a gente contraindica a cirurgia. Os demais, depende muito de cada paciente. Idade, hoje, já não está sendo mais restrição, desde a condição clínica do paciente permita. E o que é hoje classificado é o IMC, que é o índice de massa, que você faz peso dividido pela altura ao quadrado. Quando você está acima de 40, com dois anos de tratamento sem resolução, você teria indicação de cirurgia. Ou quando você tem entre 35 e 40, com dois anos de tratamento, mas tem algum problema importante de saúde aí. Pressão, diabetes, colesterol, apneia do sono. Então, aí você entraria na indicação de cirurgia bariátrica. E existe algum risco à saúde ou até de vida que o paciente corre ao realizar a cirurgia de redução de sono? Lógico que a gente sabe que qualquer cirurgia... Qualquer cirurgia tem seus riscos, né? Até anestésico, né? Até anestésico. Hoje, a gente fala que a anestesia é muito difícil, está bem tranquila. Riscos, desde risco de infecção do corte, até riscos mais sérios, que são as fístulas, onde abre o grampinho, ou uma trombose, embolias. Isso tem. Hoje vem diminuindo muito, com o tempo, com o preparo pré-operatório, isso diminui muito. Mas não está isento de riscos. O que eu falo para os pacientes? O risco de permanecer obeso, ele é maior que o risco da cirurgia. Então, isso que tem que se pesar muito bem. E não só risco clínico, como risco psicológico do paciente. Então, a gente tem que levar isso tudo em pesar bem para avaliar. Ou seja, a gente volta naquilo, o reganho realmente, ele está no ar, né? A cirurgia é o que eu falo, a obesidade é crônica, vai depender muito do paciente. A cirurgia é um mecanismo para você tentar mudar seu hábito e, com isso, perder peso mais fácil do que era antigamente. E tem muitos pacientes que reganham o peso, mas podem perder o peso novamente. Basta voltar a fazer o que precisa. Então, mais uma vez, a gente frisa nesse pós-operatório, nesse controle, nessa parte psico-emocional e alimentar. No pós-operatório de qualquer uma dessas cirurgias que foram citadas aqui, existem medicações que previnem, por exemplo, um tromboembolismo? Eu sei que é comum isso acontecer, não? A gente já faz com prevenção, usar a meia elástica na cirurgia, usar o clexane, que é uma medicação para evitar... Uma injeção na barriga. Uma injeção na barriga gostosa, que os pacientes não gostam. E andar assim que ele sai do centro cirúrgico. Puder andar precocemente é o ideal para prevenir. Mas, mesmo com tudo isso, pode acontecer e eles vão ter que tratar. Hoje, a porcentagem é muito baixa, menos de 1% desses pacientes. O risco maior que os pacientes falam sempre é a mortalidade. Quando começou a cirurgia bariátrica, há uns 15 anos, um pouco mais aqui no Brasil, estava em 4%. Hoje, ela é em 0,2%. 0,2%? Então, ela é bem baixa, ela está gerada em uma cirurgia de rotina, bem instalada. Agora, precisa de treinamento, precisa ser boas equipes, não dá para operar com qualquer pessoa a cirurgia bariátrica. Tem um recado aqui para a Cris. Cris, mandaram beijos para você. A Eliseta, Carla, Gonçalo e Marinho de Fátima. Tá bom? Obrigada. Beijos para vocês também. Eu gostaria aqui de agradecer ao Dr. Paulo Regino, à Cris, por estarem aqui com a gente. E já deixar formulado um novo convite aqui para vocês. Então, logo a gente tenha algum novo, uma nova chamada, para que vocês compareçam com a gente. E para ver depois dos 50, né? Não dos 50 anos, dos 50 dias. Claro, 50 quilos. Estou brincando com vocês. Programa Saúde em Dia. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. E faço um novo convite para vocês para a próxima segunda-feira, às 15h30, estar aqui com a gente novamente. Obrigado, Dr. Paulo. Obrigado, Cris. Obrigado a todos vocês. Internet, WhatsApp, a TV São Caetano, que estiveram com a gente até agora. Muito obrigado e até lá. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.